As imagens cedidas por um cinegrafista amador mostram o esforço dos moradores e dos condutores que passavam pelo local para retirar o motorista da van das ferragens. Uma caçamba teve que puxar o veículo para que ele fosse socorrido com vida. Minutos depois, chega a primeira ambulância do município de Amarante. O motorista foi imobilizado e os passageiros começaram a ser atendidos pelo serviço móvel de urgência. Todos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Imperatriz. O acidente na MA-122 aconteceu no povoado Centro Novo, município de Buritirana, a 75 quilômetros de Imperatriz. A frente da van foi totalmente destruída e os destroços ficaram espalhados pelo mato. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista que saiu de Amarante com a van lotada bateu na traseira de uma pá carregadeira. O operador fugiu do local e a máquina só foi localizada horas depois em uma fazenda. As causas ainda serão investigadas, mas a falta de sinalização na pista e a ausência de acostamento, além do forte nevoeiro que diminuiu a visibilidade na hora do acidente, podem ter contribuído. Este morador presenciou o socorro às vítimas. Ele conta que ninguém conseguia descrever o que poderia ter provocado a batida. Um dos passageiros falou que viu, não conseguiu ver nada porque se encandeou com o fogo do farol, né? Ele não conseguiu, nenhum dos passageiros não conseguiu dar informações assim concretas para nós aqui na hora. Os passageiros com ferimentos mais graves foram trazidos para cá, para o Hospital Municipal de Imperatriz. O motorista da van, que também foi atendido pelo SAMU, identificado apenas como Admilson e conhecido como Parazínio, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Tchau!